A paz irmãos, bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra, aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo, Deus abençoe vocês. Enquanto eu estava meditando, o fogo queimou. Salmo capítulo 39, versículo 3. Nosso assunto desta noite não necessitará de muito prefácio. O Salmo pode nos ensinar que há momentos em que a solidão é melhor do que a sociedade e o silêncio é mais sábio do que a fala. A companhia dos pecadores era uma dor para a alma de Davi e porque sua conversa era profana, ele preferiu fugir do meio deles. Ou, se eles ainda devem continuar em sua presença, ele determinou que resolutamente selaria seus lábios. Comovente, ele diz, fui mudo de silêncio, isto é, totalmente burro. Mantive minha paz, mesmo do bem. Essa dolorosa necessidade logo provou ser para ele uma ocasião agradável. Enquanto ele se entregava aos pensamentos, desvaneio e pensamentos de seu próprio coração, um fogo sagrado de devoção foi aceso em seu peito. Mas, irmãos, quaisquer que sejam as circunstâncias do salmista, todos vocês verão que o exercício foi proveitoso. E por mais peculiares que sejam as vantagens da meditação em determinadas épocas, pode não ser errado torná-la um hábito comum. Invertendo um provérbio popular, o que foi o remédio de um homem pode ser o alimento de outros. Há muita coisa leve e espumosa em nossa comunhão comum, e nossas comunicações uns com os outros logo se tornam espumosas e insípidas quando não temos nenhum assunto definido em mãos. Seja, portanto, para nos livrar do estresse dos negócios ou para escapar das tentações da ociosidade. Considere-se digno de nota que a reflexão tem doces encantos e a reflexão calma é capaz de acender um fogo brilhante. Nossas observações agora irão em duas direções. Primeiro, diremos algo em louvor à reflexão. E então, em segundo lugar, vamos fornecer-lhe algum combustível para queimar no altar de seus corações. Primeiro, então, vamos dizer algo em elogio à meditação. Não meditamos muito nesses nossos dias. Estamos muito ocupados. Estamos correndo aqui e ali, fazendo muito e falando muito, mas pensando muito pouco e gastando muito pouco tempo na modéstia da aposentadoria. O retiro calmo, a sombra silenciosa. São coisas sobre as quais sabemos muito pouco. Seríamos homens melhores se estivéssemos mais sozinhos. E eu acredito que faríamos mais bem, afinal, se com ainda menos esforço ativo, gastássemos mais tempo esperando em Deus e reunindo força espiritual para trabalhar em seu serviço. Onde vive na terra, nestes dias, um homem que passa hora após hora do dia meditando em Deus? Pode haver, e se houver, gostaria de conhecê-los. Mas onde você encontrará gigantes como aqueles que viveram nos tempos dos puritanos, cujos lábios derramaram pérolas porque eles mesmos mergulharam profundamente no oceano insondável da misericórdia com a doce ajuda da meditação? Pode haver tal, e eu gostaria que fosse nosso destino sentar-se sob o ministério deles. Mas temo que a maioria de nós esteja tão pouco em retiro, tão raramente em comunhão com Deus em particular, e mesmo quando lá, a comunhão é por um tempo tão curto que somos apenas minúsculos anões e nunca poderemos, enquanto viva assim, alcance a estatura de um homem perfeito em Cristo Jesus. O mundo colocou uma pequena letra antes da palavra reflexão, e estes são os dias, não para reflexão, mas para, para refletindo. As pessoas vão a qualquer lugar para se divertir, mas meditar é uma coisa estranha para eles, e eles acham isso monótono e cansativo. Nossos bons senhores amavam a hora tranquila, e amavam tanto que apreciavam aqueles momentos que eles podiam passar meditando como os mais felizes, porque eram as estações mais pacíficas de suas vidas. Nós arrastamos esse tempo para a execução em um momento, e apenas pedimos aos homens que nos digam como podemos matá-lo. Agora, há muita virtude em meditar, especialmente se meditarmos sobre o melhor, o mais elevado e o mais nobre dos assuntos. Se meditarmos sobre as coisas que ouvimos e lemos nas Sagradas Escrituras, faremos com sabedoria. É bom meditar sobre as coisas de Deus, porque assim obtemos a verdadeira nutrição delas. Um homem que ouve muitos sermões, não é necessariamente bem instruído na fé. Podemos ler tantos livros religiosos, que sobrecarregamos nossos cérebros, e eles podem ser incapazes de trabalhar sob o peso de grande massa de papel e da tinta da imprensa. O homem que lê apenas um livro, e esse livro é a sua Bíblia, e depois medita sobre ele, será um estudioso melhor na escola de Cristo do que aquele que apenas lê centenas de livros e não medita em nada. E ele também, que recebe apenas o sermão por dia, embora seja um mau hábito ficar longe de metade de nossos compromissos do sábado e sairá apenas uma vez, ainda assim, aquele que ouve apenas um sermão por dia, se meditar muito sobre ele, obterá muito mais do que aquele que ouve dois ou três, mas não medita. A verdade é que é algo como o cacho da videira. Se você quiser obter vinho dele, você deve esmagá-lo, você deve pressioná-lo e apertá-lo várias vezes. Os pés dos agressores devem descer alegremente sobre os cachos, caso contrário, o suco não fluirá, e eles devem pular, pular e pular novamente, e pisar bem as uvas, ou então, muito do precioso líquido será desperdiçado. Você deve, pelos pés da meditação, trilhar os cachos da verdade, você obteria dali o vinho da consolação. Nossos corpos não são sustentados apenas por levar comida à boca, mas o processo que realmente supra o músculo, o nervo, o tendão e o osso, é o processo da digestão. É pela digestão que o alimento exterior se assimila à vida interior, e assim é com as nossas almas. Eles não são nutridos apenas pelo que ouvimos indo para cá e para lá, e ouvindo um pouco disso e depois daquilo e depois do outro. Ouvir, liderar, marcar e aprender, tudo o que requer digestão interior. E a digestão interior da verdade reside na meditação sobre ela. Criaturas ruminantes ruminam, e estes sempre foram considerados animais limpos, e assim é uma marca de um verdadeiro filho de Deus, que ele saiba como ruminar a meditação. Por que algumas pessoas estão sempre em um local de adoração, e no entanto, não são santas, embora façam alguns pequenos avanços na vida divina? É porque eles negligenciam seus armários. Eles amam o trigo, mas não o moem. Eles teriam o milho, mas não sairiam para os campos para colhê-lo. A fruta está pendurada na árvore, mas eles não a arrancam. A água corre aos seus pés, mas eles não param para bebê-la. Eles estão muito ociosos ou muito ocupados. Não direi qual, mas muitas vezes estar ocupado é estar ocioso. E quando alguns homens pensam que estamos ociosos, somos os melhores no trabalho. Você que conhece alguma coisa da vida divina, sabe muito bem o que quero dizer com isso. A meditação não é ociosidade, e a aposentadoria não é abandonar o bem do mundo. Afirmo que Moisés fez tanto por Israel no cume da montanha com as mãos erguidas, quanto Josué fez no vale com sua espada desembanhada. E Elias, no cume do Carmelo, sim, perto do riacho Kerite, ou na casa da viúva de Sarapta, estava servindo a Israel, tanto quanto quando feriu os sacerdotes de Baal e os despedaçou diante do Senhor. Eu recomendo meditação para você, então, para buscar o alimento da verdade. Outra nota no louvor deste dever mais abençoado, mas muito negligenciado, é que fixa a verdade na memória. Você reclama de memória curta. Você diz que o que ouviu mal consegue se lembrar para outro dia. Se sua tinta for fina, e você não conseguir destacar sua imagem em cores brilhantes, aplique várias camadas de tinta, e assim fará o que deseja. Se sua memória não retiver a verdade da primeira vez, então pense de novo, de novo e de novo. E assim, tendo essas várias camadas de tinta, por assim dizer, todo o assunto permanecerá. Quando o pescador sai para pescar, pode ser que no meio do riacho, ele veja um grande peixe, e tendo lançado sua mosca, o anzol logo está bem nas mandíbulas do peixe. Mas e agora? Ora, ele deve deixá-lo correr para fora da linha, e em seguida deve arrastá-lo de volta. E afinal, ele nunca pensa que seu peixe está seguro, até que ele o coloque na rede de aterrissagem. Bem, ouvir sermões é apenas, por assim dizer, colocar o anzol na boca do peixe. Mas a meditação é a rede de aterrissagem. É isso que leva a coisa para a praia. E se eu disser que depois disso, a mesma meditação se torna um fogo de brasas sobre o qual o peixe é assado e preparado para o nosso alimento espiritual? Se você não consegue segurar bem uma coisa, tente conseguir muitos ganchos para segurá-la, e a meditação lhe fornecerá, por assim dizer, cem mãos, com cada uma das quais você poderá aprender a verdade. Tenho certeza, queridos amigos, de que não damos atenção suficiente a essas coisas, ou então não as deixaríamos escapar. Existem muitos fotógrafos que podem tirar uma vista da rua mais rapidamente do que eu posso falar. Eles têm apenas que levantar a tampa e colocá-la novamente, e a coisa toda está feita. Mas para muitas coisas, que devem durar e durar, eles gostam, se tiverem tempo, de ter o objeto muito antes da câmera, e ali ele fica e se fixa perfeitamente no prato. E, certamente, pode haver alguns poucos homens que podem apenas ouvir um sermão e reter a impressão dele por todos os dias. Há alguns que são rápidos em entender as coisas de Deus, e como um raio, eles obtêm a verdade e nunca a perdem. Mas a maioria de nós precisa de mais do que isso. Se tivéssemos a verdade fotografada em nossos corações, devemos mantê-lo muito tempo diante das lentes espirituais, ou então, ele nunca se fixará lá. Não reclame, então, de sua memória. Reclame de si mesmo, se não for dada a meditação. Deixe seu armário repreendê-lo, porque você não esteve lá com frequência, se sua memória for frágil. Considerando o que outro homem pode fazer com menos meditação, se você disser que sua memória é fraca, mais uma razão pela qual você deve ficar mais tempo e mais frequentemente com seu Deus em segredo. Todos querem isso, mas você precisa mais do que outros. Veja-o, então, que você não negligencia este dever. Para obter o alimento da verdade, e, além disso, para preservar, para salgar a verdade para o uso futuro, empregue muita meditação. A meditação corta as asas dos pensamentos que, de outra forma, voariam ao primeiro bater de palmas do mundo. Você deve, assim, manter sua presa, por assim dizer, cercada e enredada em uma rede, ou então ela pode escapar de você. Sua meditação deve mantê-la firme até que você precise dela. Ainda mais, a meditação é de grande valor para revelar a verdade e nos conduzir aos seus segredos. Há algum ouro a ser encontrado na superfície dessa terra de Ofi, o livro de Deus. Existem algumas joias preciosas que podem ser descobertas até mesmo pelo viajante, mas a massa de ouro está escondida nas tigelas da terra. E aquele que deseja ser rico nesses tesouros deve cavar nas Escrituras como alguém que procura pérolas escolhidas. Você deve descer às suas profundezas e deve vasculhar até chegar ao tesouro. Às vezes, a verdade é como uma pederneira que, quando atingida pela primeira vez, não cede. E você pode até acertá-la novamente e ainda assim ela não cede. Mas, finalmente, um feliz golpe do martelo fará com que ela estremeça. A meditação pode ser comparada por sua potência ao grande arite que o Senhor Christophe usou quando construiu a atual catedral de São Paulo. A velha São Pauls, você se lembra, foi destruída pelo fogo, mas suas paredes eram tão grossas que foi muito difícil removê-las. E eles eram tão elevados que também havia um grande perigo para os trabalhadores. Senhor Christophe, portanto, inventou um carneiro composto de um grande pedaço de madeira e destinado a ser usado da mesma forma que os romanos usavam seus carneiros de antigamente. Vários homens foram colocados para trabalhar com este carneiro e, claro, sendo um novo instrumento para eles, eles não gostaram e também não acreditaram nele. Então, depois de martelar por cerca de cinco ou seis horas e a parede não mostrar nenhum sinal de qualquer imprensão, eles reclamaram com o senhor Christophe que ele havia lhes dado um trabalho inútil para fazer. Ele os pôs de novo e o arete caiu pesadamente, mas nenhuma pedra pareceu se mexer. Durante o dia inteiro eles continuaram assim, batendo nas pedras. O arquiteto sabia muito bem que, embora não fosse palpável para os trabalhadores, devia haver um grau de oscilação em toda a estrutura e assim aconteceu, pois na manhã seguinte, quando recomeçaram o trabalho, de repente toda a massa caiu. Assim, por fim, os homens se convenceram de que o trabalho do dia anterior não havia sido perdido. Realmente foi revelador quando eles não conseguiram registrar nenhum progresso. você encontrará o mesmo com a doutrina do evangelho que deseja entender, mas não pode. Há algumas dificuldades que você não pode superar. A meditação vem e dá um golpe após o outro com todos os pesos da oração e da consideração, mas não se move. Até que finalmente nossa diligência é recompensada e vemos toda a massa de alvenaria que a razão empilhou de tradições fabulosas desmoronar. A fundação é descoberta e a verdade torna-se clara para a nossa apreensão em um momento. Tá, pense que os grandes pensamentos dos mentores vêm em um minuto. As pessoas dizem, ah, que gênio, absurdo. O homem trabalhou arduamente nisso por anos, anos e anos, embora talvez a coisa finalmente tenha acontecido de repente. Não foi nem um pouco o resultado de estudo, o sucesso que corou o trabalho mental paciente de um meditativo mente. Nunca se desespere, queridos amigos, de entender a verdade. Se vocês apenas, em nome de Jesus, derem suas almas para estudar, resolvam sentar-se aos pés de Cristo como Maria fez para acreditar exatamente no que Ele lhes diz, como Ele lhes diz, embora Ele possa revelar coisas obscuras e falar de eles a vocês em parábolas. Mas você será capaz de compreender com todos os santos quais são as alturas e profundidades e você ainda conhecerá o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Não se canse de pensar bem, use muita diligência em meditar, entregue seu coração à meditação sagrada, reflita sobre o assunto de novo e de novo e de novo em suas mentes. Você se lembra da história do grande filósofo que tentou descobrir quanta liga havia na coroa do rei, mas não conseguiu encontrar uma maneira de fazê-lo. De dia e de noite ele ponderava sobre isso, não à noite quando ele dormia. Seus desvaneios voltavam a ele, mas de repente quando ele estava no banho levantou-se, envolveu-se em suas vestes e saiu correndo pela rua gritando invente, invente, eu encontrei, eu encontrei. E um dia desses, cristão, quando você estiver intrigado com alguma doutrina que você sente que deve ser verdadeira, mas que você não pode compreender, você se levantará quando Deus, o Espírito Santo, lhe revelar a verdade e você chorará. Eu encontrei, eu encontrei e grande será a sua alegria com a descoberta. Cultivem muito, pois o hábito de recolhimento e da meditação pela forma como abre a verdade. Aqui, quase involuntariamente, toquei em outra sugestão. Esta reflexão é um exercício encantador para marcar você a alegria que ela traz. Há um texto nas escrituras que fala do pecador rolando o pecado sob a língua como um doce pedaço, uma alusão ao hábito do homem, o jabô que é um tanto saborosa, que quando consegue uma coisa saborosa, não a engole de uma só vez, mas o rola sob a língua, tentando extrair cada vez mais de sua doçura. Bem, isso é o que o cristão deve fazer com a verdade doutrinária. Ele deve enrolá-la sob a língua. Você terá muito mais prazer enquanto estiver na boca do que depois, então mantê-lo lá. Medite muito sobre isso. Role-o debaixo da língua de novo, de novo e de novo, até conseguir mais para encontrar seu sabor. A escritura é frequentemente como um osso, mas a meditação é o martelo que o quebra e então a alma obtém a medula e a gordura. As belezas de Cristo não devem ser vistas pelo transuente que apenas olha para ele. Há algo que prende a atenção à primeira vista, é verdade, mas aquele que deseja ver as belezas de Jesus deve olhar, olhar e olhar novamente, até que toda sua alma esteja apaixonada pelo Salvador. E quando ele olha e é transformado na imagem do Salvador, ele terá tanto prazer que deste lado do céu não há outra igual. A comunhão vem depois da meditação. Minha meditação sobre ele será doce, disse o salmista, e realmente é assim. Quando posso caminhar com ele, como os antigos filósofos caminharam com Platão nos bosques da academia, então, de fato, me tornei sábio para a salvação, e então, também, meu coração se alegra. Não há como andar nas carruagens de Aminadib, exceto por estar muito com Cristo. O cunjuge não diz, eu de pés sob sua sombra, não, mas, eu, sentado debaixo de sua sombra com grande prazer. Sentar-se é a postura de espera, no qual ungimos os lombos da mente e nos entregamos ao repouso da meditação. Sentamos-nos, então, sob sua sombra e teremos grande prazer em meditar sobre Cristo. Mas, talvez, afinal, a melhor razão, pelo menos, a melhor para fechar todas as outras razões que dei, por que devemos gastar muito tempo refletindo, seja porque meditar se torna mais fácil para nós. Nunca acendi um forno na minha vida, mas ouvi dizer que, às vezes, quando um padeiro vai acender um forno a carvão, se seu combustível está um pouco úmido, ele não pega fogo. Mas, depois que o fogo está aceso, ele pode jogar o que quiser e tudo é rapidamente consumido pelo calor veemente. Então, às vezes, você e eu sentimos nossos corações como fornos frios e tentamos colocar alguma verdade nova nele, mas não queima. Mas, oh, quando o coração fica quente e o fogo ruge, então, até mesmo o material úmido que eu possa lidar nos sábados queimará bem e as palavras fracas de um pobre servo de Deus farão seus corações esquentarem dentro de vocês. Podemos meditar melhor depois de nos viciarmos em um quadro meditativo. Quando refletimos um pouco, então o fogo começa a queimar e você perceberá que conforme o fogo queima, a meditação fica mais fácil e então o coração fica aquecido. E, oh, que afeições santas, que excitações abençoadas tem aqueles que estão muito sozinhos com Cristo. Tal homem nunca tem um coração frio ou uma mão frouxa quando está muito em meditação com o Senhor Jesus. Seu coração se torna como uma massa de banha derretida e em pouco tempo ele verifica a experiência do salmista e pode tornar meu texto seu. Então, falei com a minha língua. Ele não pode evitar, pois essa lava logo estará escorrendo em palavras ardentes. E se este homem for um pregador, ele pregará com poder santo. Seu coração está quente, suas palavras vão queimar o coração de seus ouvintes. Tampouco terminará aí, mas este coração quente logo fará uma mão quente. E o homem que uma vez teve sua alma cheia de Cristo não terá sua mão vazia para Cristo. Agora ele vai trabalhar, agora ele pregará por Cristo, agora ele vai orar, agora ele vai pleitear com os pecadores, agora ele será sincero, agora ele vai chorar, agora ele vai agonizar, agora ele lutará com o anjo e agora ele prevalecerá, pois quando o fogo queima, todo o seu ser fica incandescente e o homem como uma coluna de fogo aquece aqueles que estão ao seu redor, abre caminho para a glória do sucesso e dá ao seu mestre novo renome. aquece 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 queima aquece aquece queima aquece O que é isso?